Vamos para a questão subsequente de número 3 do capítulo número 1. A questão tem o seguinte anunciado. Sobre o conceito de tributo, suas classificações e suas espécies, é correto afirmar que? Então vamos trabalhar em cima do artigo 3º do Código Tributário Nacional. Alternativa A. Tributo é legal e constitucionalmente toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, ainda que constitua sanção de ato ilícito. Então a gente já tem aqui um erro, ainda que constitua sanção de ato ilícito, não. Porque a gente sabe que o tributo, por definição do artigo 3º, não pode ser sanção por ato ilícito. Alternativa B. Sim, vamos continuar. Ainda que seja sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então os outros pontos da definição estariam corretos, só está errado essa constituir sanção de ato ilícito. Essa parte aí. Alternativa B. A natureza jurídica específica do tributo é legal e constitucionalmente determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevante para qualificá-la, tanto a denominação e demais características formais adotadas pela lei, quanto a destinação legal do produto de sua arrecadação. Então, aqui nós temos um pequeno problema. E a gente vai ter que tomar muito cuidado com esse item, porque a questão fala em legal e constitucionalmente. Então você não pode se ater exclusivamente ao que diz a lei. Claro que o Código Tributário Nacional, no artigo 4º, você estruturou isso no capítulo, ele fala que a natureza jurídica do tributo é verificada com base no fato gerador da obrigação. Também fala que são irrelevantes denominação e outras características formais, assim como o destino legal do produto da arrecadação, o que apontaria no sentido desse item estar correto. Contudo, como falou legal e constitucionalmente, a gente tem que lembrar, como está colocado de maneira muito clara no capítulo, que com a Constituição de 88, vários tributos passaram a se peculiarizar, a se diferenciar dos demais, justamente pelo destino da arrecadação, como acontece com os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Praticamente todos têm fato gerador de imposto, o fato gerador não depende de atuação estatal específica relativa ao contribuinte, o fato gerador é manifestação de riqueza, mas a destinação da arrecadação é que dá peculiaridade a esses tributos. Lembram lá do exemplo que a gente citou quando comparou o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Só dá para diferenciar por quê? Porque o imposto tem a arrecadação não vinculada, com algumas exceções, já a contribuição para a seguridade social é vinculada à seguridade social. Os empréstimos compulsórios têm receita vinculada àquela despesa que fundamentou a instituição. Então dizer que legal e constitucionalmente o destino da arrecadação é irrelevante é errado, de forma que, voltemos para a lousa, esse item B também não corresponde ao nosso gabarito. Alternativa C. As espécies tributárias são legal e constitucionalmente imposto, taxa, contribuição de melhoria, contribuição social, contribuição de intervenção no domínio econômico, contribuição de interesse de categoria econômica ou profissional e contribuição de iluminação pública. Bem, do ponto de vista legal, a lei que nós temos falando das espécies tributárias é o Código Tributário Nacional. E o Código Tributário Nacional adota a teoria tripartite. Se vocês olharem para o CTN no seu artigo 5º, ele fala que os tributos são impostos, taxas, contribuição de melhoria, contribuição de melhoria e ponto final, ok? Ele não fala em contribuições sociais, contribuição de intervenção no domínio econômico, contribuição de interesse de categoria econômica ou profissional. Além disso, é bom que a gente lembre que, do ponto de vista constitucional, nós também teríamos os empréstimos compulsórios. Então, na lei está um pouco diferente. Na Constituição, nós temos tributos que vão além desses que estão listados aqui, de forma que esse item C está incorreto. Item D. A espécie tributária taxa pode ter como fato gerador, legal e constitucionalmente, o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, desde que, em qualquer caso, a respectiva base de cálculo não seja idêntica àquelas que correspondem a qualquer espécie de imposto. Esse item aqui está correto. Se vocês olharem para a Constituição Federal no artigo 145, inciso 2, ela define as taxas nestes termos. Da mesma forma que o Código Tributário Nacional também define os fatos geradores de taxa, tanto de polícia quanto taxa de serviço. E também é bom lembrar que no próprio artigo 145 da Constituição, no parágrafo 2º, se diz que as taxas não podem ter base de cálculo próprias de imposto, regra também existente nos parágrafos do artigo 77 do Código Tributário Nacional. De uma maneira um pouquinho diferente da redação, mas a linha de raciocínio é basicamente a mesma, de forma que, como nós comentamos, essa alternativa D está correta correspondendo ao gabarito. A alternativa é, denomina-se como tributo indireto aquele que comporte, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro da tributação desde o determinado contribuinte de fato para sobre o determinado contribuinte de direito. Cuidado! Na realidade, no tributo indireto, o que acontece é a transferência do encargo do contribuinte de direito para o contribuinte de fato, ok? O que acontece é isso. Vejam só, no ICMS, que é o grande exemplo de tributo indireto, ele, o IPI, mas o ICMS o mais citado, o contribuinte de direito, quem tem que ir ao banco pagar, é o comerciante. Ele tem que pagar o tributo, mas ele transfere esse encargo, já coloca até na nota, transfere oficialmente para o contribuinte de fato, que é o consumidor. Então, o encargo do contribuinte de direito é transferido para o contribuinte de fato. A questão aqui está dizendo o contrário. A transferência do contribuinte de fato para o contribuinte de direito, portanto, o item está errado.